Boas palavras para um bom dia. No penúltimo dia da nossa semana de Páscoa, e amanhã encerramos a semana e encerramos por enquanto o nosso Boas Palavras, eu vou ainda comentar sobre a morte de Jesus, sobre a sua crucificação, sobre todo esse drama do Calvário. É um drama com todos os ingredientes de uma tragédia com a morte heroica, serena, elevada, bela de Jesus. Aquele olhar de amor que se espalhava da cruz, aquele perdão que se sobrepôs à multidão de urrando contra ele. Toda a postura dos poderosos que nenhum o defendeu, nenhum se importou com o seu destino, a indiferença do romano, a sanha dos fariseus, que eram justamente aqueles que ele mais atingia. Não ficou impune aquele rasgo de crítica e de indignação que ele teve no templo de Jerusalém. hipócrita, sepulcro, os caiados, que engoliz um camelo e coais uma mosca. Toda essa crítica feroz que ele fez ao farisaísmo, que até hoje é sinônimo, em todas as religiões, de hipocrisia, de uso indevido do nome de Deus, que até hoje é feito por todas as religiões. sempre há uma casta de poder eclesiástico, uma casta de poder religioso que oprime o indivíduo e que usa a palavra das escrituras ou dos livros sagrados para oprimir a população e não para libertá-la. Guias condutores de cegos. Isso resultou na morte de Jesus. Isto e outras coisas resultou na morte de Jesus. E ninguém levantou a voz para defender. A não ser Nicodemos e José de Arimatéia timidamente tentaram uma ação, mas foi um voto vencido. Mas esse drama do Calvário ele mostra toda a nossa fragilidade humana, porque Jesus se colocou neste lugar que é nosso, que é o de enfrentar a dor, que é o de enfrentar a morte, o abandono, a solidão, a calúnia, a traição, todos esses males que acoçam a humanidade enquanto a humanidade é esta humanidade degenerada, essa humanidade imatura, esta humanidade ainda endurecida, ainda não desabrochada no amor, ainda não tendo semeado na terra um reino de fraternidade e bondade. Então, enquanto nós ainda estamos neste mundo onde o mal predomina, onde o bem é oprimido, onde os maus dominam a política, a economia, a sociedade, as igrejas, enfim, onde os homens mais endurecidos são os que mais poder têm, onde os mais, os que mais exploram são os que estão nos postos chaves de todos os pontos da educação, da economia, enfim. e quando as pessoas se mobilizam, quando seres humanos, multidões se mobilizam para mudar, para fazer algo de mais justo, mais fraterno e mais elevado, são ainda massacrados, são ainda assassinados, são ainda torturados, ainda esta é a condição do planeta, embora não podemos desconhecer, não podemos deixar de reconhecer que progredimos também. Antes, na época de Jesus, nem se questionava a ideia de que era normal, comum, se torturar, se prender, se matar um prisioneiro. Hoje se prende, se mata, se tortura, mas pelo menos há muita gente que questiona, que critica, há muitas leis que tentam coibir esses abusos, enfim. São pequenos passos no sentido de uma sociedade mais cristã e fraterna, mas ainda estamos longe. Mas o que nos salta os olhos nesse drama do Calvário é a atitude de Jesus, é a atitude serena, altiva, nobre, que não significa indiferença, porque ele estava sofrendo, ele chorou no orto, ele chora na cruz, ele fala, pai, por que me abandonaste? Ele no orto fala, pai, afasta de mim esse cálice. Então ele teve, ele sentiu. Não é que ele era uma pessoa acima de qualquer sensibilidade ou sentimento. Pelo contrário, ele sentiu. Ele sentiu a dor, ele sentiu os espinhos na cabeça, ele sentiu os flagelos. Ele sentiu, sobretudo, sobretudo, o abandono daqueles que há poucos dias antes, poucos dias antes, o aclamaram na entrada de Jerusalém, no Domingo de Ramos, dos apóstolos, dos discípulos que estavam ali do lado dele, de Pedro, que disse que nunca ia abandoná-lo, e depois, quando cantou o galo à meia-noite, ele já tinha negado Jesus três vezes. Então, todo esse drama da solidão diante da morte, da solidão diante da calúnia, da perseguição, da tortura, é assim, ele reuniu, Jesus reuniu, neste momento do Calvário, tudo aquilo a que o ser humano, individualmente, coletivamente, está submetido neste mundo o tempo inteiro. Em algumas fases, menos, mais, em alguns momentos, individualmente, apenas, às vezes você está em solidão, às vezes você é traído, às vezes você está doente, às vezes você está à beira da morte, às vezes você é abandonado, todos nós. Então, Jesus justamente reuniu todas essas circunstâncias, neste momento, para mostrar a atitude de elevação, de perdão, de serenidade, de paz íntima, e mostrar que, além de todos os sofrimentos, além de toda a morte, além de todas as calúnias, abandono e solidão, o bem prevalece, porque a alma é mortal, porque a vida continua, porque o amor vence, porque Pedro se arrepende, porque Judas também se arrependeu, embora tenha tido um fim trágico, mas como sabemos que a vida é imortal, ele também depois, certamente, se regenerou, se iluminou também. Então, essa perspectiva de que o pior drama resulta na paz, esteja convosco, e eu estarei convosco até o final dos tempos. Esta é a grande mensagem da Páscoa do Calvário de Jesus. Então, estas foram as nossas boas palavras para um bom dia, fazendo essa meditação de Páscoa. que o pior drama resulta na paz do Calvário de Jesus. Então, esta é a grande mensagem da Páscoa do Calvário de Jesus.